Próximo, Hernani Barreto. Boa tarde a todos, agradeço a Deus por estar em mais uma sessão de Câmara, nesse momento dos temas livres, em que a gente pode falar um pouquinho do nosso trabalho. Quero cumprimentar você que ainda está nos acompanhando nesta sessão. Em nome das meninas que trabalham aqui com Libras, linguagem de sinais, quero cumprimentar todos os funcionários da casa. Nesse primeiro momento, eu quero colocar os meus contatos para que você que está tendo alguma dificuldade no seu bairro, na sua rua, tenha alguma coisa que você necessita de orientação, pode nos procurar. Esse primeiro telefone é o nosso WhatsApp, é o 997439064. Hoje a gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor. E por isso, eu e minha equipe, a gente trabalha muito nas redes sociais e através do WhatsApp. É dinâmico, as pessoas têm uma dificuldade, às vezes um buraco na frente da sua casa. Ela pega, tira uma foto e manda para a gente. Eu quero aqui dar sequência, porque na semana passada nós tivemos a ilustre presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na cidade de Jacarei. O Tarcísio é do partido em que eu faço parte, o Partido Republicanos, que é conhecido como o número 10. Eu e o pastor Rogério Timóteo estamos no Republicanos, trabalhando bastante, de uma forma honesta, dentro da boa política. Assim como o Tarcísio tem feito e tem demonstrado sua capacidade nesse um ano e dois meses. Na cidade de Jacarei, ele entregou 600 títulos de propriedade para as pessoas que moram no CDHU. Depois de 26 anos, essas pessoas conseguiram o seu documento. Isso traz dignidade e, acima de tudo, uma tranquilidade de que o seu teto não será tirado, para você continuar a sua vida, trabalhar, estudar e construir aqui uma longa e bela história na cidade de Jacarei. Então, parabéns, Tarcísio, pelo dinamismo e por olhar pela cidade de Jacarei. E é nesse sentido da boa política que eu quero também agradecer, vou pedir para que coloque novamente esse slide, porque nós temos duas informações nesse slide. E a segunda informação está ligada diretamente ao nosso mandato. Do seu lado direito, eu estou com o nosso presidente nacional e deputado federal, Marcos Pereira. Marcos Pereira não só pediu voto aqui na cidade, ele olha para Jacarei e ajuda a cidade de Jacarei através do nosso mandato. E ele mandou mais 250 mil reais para a área da saúde. Então, fica aqui, deputado, o meu agradecimento e pode ter certeza que as suas iniciativas no Congresso Nacional e todo o seu trabalho será replicado por nós nessa tribuna, porque é um trabalho que nos honra. Então, parabéns e muito obrigado. E eu quero aproveitar o tema política, até porque nos temas livres a gente pode e deve falar da política, para citar aqui o vereador Rodrigo Salomão, vereador por dois mandatos nessa casa, que teve que entrar na justiça para se desfiliar de um partido que não o agradava mais, e há duas semanas nós tivemos o ato de filiação do vereador Rodrigo Salomão ao PSD, um partido que anda passo a passo conosco, do Republicanos. Então, nós temos como vice-governador o Felício Ramute, que tem nos ajudado, assim como o Tarcísio. E nós teremos aqui na cidade de Jacareí uma pré-candidatura com o Rodrigo Salomão sendo pré-candidato a prefeito da cidade e um vice indicado pelos Republicanos. E no dia da filiação do Rodrigo, ele lançou a sua pré-candidatura. Eu quero agradecer a você que aceitou o nosso convite, que quer uma cidade melhor, que quer uma nova política. Então, fica aqui o meu muito obrigado também, e nós temos um vídeo para mostrar como esse dia foi tão especial. para o seu justo trabalho. O maintem a minha família! outsiders! certain a outros têm A ouvir as pessoas A ouvir as pessoas Uma pessoa que tem coragem E está disposta a enfrentar esse desafio Que não é para qualquer um E nós teremos o apoio Sem sombra de dúvidas Do nosso governador Tarciso de Freitas E também do vice-governador Felício Ramut É assim que nós queremos construir a cidade Fazendo boas alianças Agindo de uma forma Que a gente vai tirar Jacareí Da situação em que se encontra Que infelizmente não gera emprego Não gera renda Só aumenta em suas dívidas E posso citar aqui a saúde Posso citar aqui a previdência E tantos outros assuntos e áreas Que eu poderia ficar o dia inteiro Aqui discorrendo para vocês Mas eu quero falar um pouco De valorização Do servidor público Valorização profissional Até porque estive na audiência Pública na semana passada Usei também essa tribuna E desde 2022 A gente vem insistindo Que nós temos que ter um aumento de referência Para alguns cargos Assim como um reajuste Que vem a trazer novamente Um bom poder de compra Para o servidor público E o prefeito encaminhou Esses dois projetos Para casa Os projetos estão tramitando Provavelmente na semana que vem Nós iremos votar Esses projetos Eu vou pedir para que coloque um vídeo Bem rápido E daí eu vou citar Os cargos que nós teremos Elevação de referência Dá para a gente elevar E valorizar demais O servidor público municipal O guarda civil municipal Precisa de um aumento de referência O oficial administrativo precisa O vale alimentação e refeição também Tudo isso está sendo colocado E eu espero que o prefeito Consiga Antes dos seis meses Que antecedem o pleito eleitoral Coloque isso nessa casa Porque eu já me antecipo aqui O voto favorável Então é uma luta De bastante tempo Sou servidor de carreira Mas os projetos Eles precisam de alguns ajustes Por isso que eu Vereador Rodrigo Salomão E o pastor Rogério Timóteo Nós fizemos Uma emenda No projeto do reajuste Porque no ano passado Havia um compromisso De ter um aumento real Neste ano Então nós fizemos uma emenda Para elevar de 4,62 Que é somente A inflação medida Nos doze últimos meses Para 6,62 Assim como Também estamos excluindo Porque de forma errônea Colocaram a elevação Do salário Dos secretários E presidentes De autarquias E fundações Que já recebem Mais de 13.500 reais E colocaram no mesmo projeto Não é um projeto Que deve ser Do prefeito E sim Da mesa diretora Dessa casa Então nós pedimos A supressão Desse artigo Segundo E os cargos Que terão Elevação de referência Conforme eu citei Aí nesse vídeo E que a gente Tem batalhado Oficial de serviços Municipais Auxiliar Auxiliar de saúde Bucal Analista de pessoal Programador De computador Antropólogo Arqueólogo Arquivologista Historiador Museólogo E analista Previdenciário Essa é uma grande conquista E o prefeito Está fazendo justiça E elevar Essas referências Então já externo Aqui meu posicionamento Favorável A esse projeto Mas você que é servidor Que tem interesse direto Não deixe de acompanhar A sessão da semana que vem E falando também De manutenções básicas Na cidade Eu quero destacar aqui Um pedido Que nós fizemos De atenção Para o bairro Jardim Primavera As vielas Estavam No estado precário E a prefeitura Executou o serviço Em todas as vielas Eu mostrei vídeo aqui Falei E esse serviço Foi realizado E ainda Falando sobre vielas Infelizmente Uma situação Que se repete A falta de manutenção E eu como vereador Tenho que fazer meu papel Cobrar Insistir Como aconteceu no Primavera Eu espero subir aqui Para falar Da mesma forma De uma solicitação Atendida Que eu fiz Agora Que é na viela Joaquim Narcísio Que fica aqui Na região central O vereador Edgar Sazak Na época Era secretário De Info Em 2022 Foi lá Prometeu Pessoal Até agora Não saiu Até agora Não saiu E eu quero mandar Um abraço Em nome da Cristina A todos os moradores Das guerreiros Antes de oferecer flores Ofereça Respeito Um grande abraço A você Fique com Deus Até a próxima Quarta-feira Próximo Luiz Flávio Tchau Tchau Obrigado.